Moto Niveladoras As Moto Niveladoras da Volvo tem o sistema de giro da lâmina mais potente do mercado, garantindo maior desempenho no trabalho. O sistema Smart Shift torna os ciclos de trabalho mais produtivos devido à memorização das marchas. A estrutura do chassi permite maior versatilidade e é reforçado nas áreas de maior tensão. Os comandos estão distribuídos de forma a possibilitar um fácil controle de todas as funções do equipamento. O painel de instrumentos permite acompanhar o desempenho da máquina em tempo real, dando maior segurança e prevenindo contra futuras quebras. Como opção, há a cabine fechada com isolamento térmico e acústico, que diminui sensivelmente a exposição do operador ao ruído. Como você pode ver, a Volvo Construction Equipment South America tem uma linha de equipamentos que são a melhor combinação entre força e inteligência. O Volvo Construction Equipment South America A melhor combinação entre força e inteligência.